Hahahaha Você achou mesmo que ela gostava de você? Hahahaha Gado demais Vai otário, é isso que dá ficar gastando com mulher Podia tanta mina pra você comer de graça E você quer gastar com mulher, é isso que acontece Tanta mina de graça aí pra você poder cantar Mas sabe porque que você não consegue? Que você é um virjão? Hahahaha Favelado, hahaha Gado do caramba, quem mandou jogar Minecraft a vida inteira Agora tem que trabalhar no emprego de merda Limpando privada dos outros, hahaha Hahahaha Bem feito, imbecil É isso que dá ficar gastando dinheiro com bobeira Foi por isso que a sua mulher não te quis, né? Hahahaha Hahahaha Fracassado Uh, muu, seu gado Hahahaha Bem feito Hahahaha